Um turista escorregou dentro do Parque Nacional do Iguaçu e passou a noite ferido na mata. E o acerto de contas do tráfico de drogas pode ter feito mais uma vítima na região metropolitana de Curitiba. Um morador de Colombo encontrou uma pessoa morta nas proximidades do contorno sul. A vítima estava com as mãos amarradas por um fio de luz. Além de ferimentos, tinha marcas de tiros. O local foi isolado até a chegada da polícia civil. No bolso dele foi encontrado um cachimbo de craque. Um turista que estava hospedado no hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu caiu em um barranco e passou a noite na mata até ser resgatado. O acidente aconteceu em uma das trilhas das cataratas que tem parapeito. A vítima teria ultrapassado a proteção para tirar uma foto quando escorregou de uma altura de 3 metros. Foi aberta uma trilha no mato para chegar até ele e usado uma maca rede para trazer a vítima para cima. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o turista estava consciente e foi levado ao hospital municipal com uma luxação na perna. Um idoso de 82 anos morreu atropelado ao tentar cruzar a rodovia em Campina Grande do Sul. Ele sempre fazia aquele trajeto para ir para casa, mas desta vez foi atingido por um ônibus que voltava de Aparecida do Norte. De acordo com o motorista, que ficou em estado de choque, chovia no momento do acidente e ele não percebeu o homem atravessando a pista.